Bom dia, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês, pessoal, esse belíssimo imóvel Dá uma olhada aqui, imóvel bacana, pessoal Acabou de ser entregue, está impecável Então, pessoal, não perca essa oportunidade, hein? Aqui ao lado temos a área de serviços Temos uma ótima vista daqui também Top, hein? A parte da cozinha O imóvel se encontra aqui no Padroeira, pessoal, em Osasco Bairro bem completo, temos bastantes escolas, mercados, padarias Temos bastantes avenidas com diversos tipos de comércio Aqui do lado de fora temos a varanda Varanda espaçosa, bem bacana A porta da sacada aqui é bem grande Aqui no corredor temos os quartos, pessoal Aqui do lado direito temos o primeiro quarto Quarto espaçoso, bem aconjegante As janelas são um modelo novo, pessoal Estilo persiana, bem bacana, diferenciada Aqui de frente temos o banheiro Top E por último, no final do corredor, pessoal Temos o segundo quarto Bacana, hein? Bom, pessoal, e é isso Não se esqueçam de inscrever nosso canal E para mais informações Entre no nosso site E a gente uma visita conosco Estaremos aguardando Até mais!